E aí galera, beleza? Retornando pro segundo vídeo aqui de Resident Evil 3 Remake Olha aí ó, musiquinha clássica né, do Safe Home Isso é top demais cara, isso é doido Aqui eu guardei um item aqui, deixa eu guardar a munição, deixa eu guardar Vou guardar essa munição aqui, eu não sei, talvez eu precise de mais alguma coisa lá na frente Eu vou descartar a mangueira, mas eu não sei o que eu vou encontrar pela frente É caminho, eu vou tentar usar essa joia lá no metrô O meu problema aqui é encontrar aqui alguns amiguinhos indesejáveis Deixa eu ver onde é que tá minha granada, tá aqui Se o menino tiver aqui, eu vou jogar granada nele galera, não vou dar um boi pra ele não Eu já posso atirar até, tomara que ele não me persiga aqui meu Sinceramente, tô afim de encontrar não A galera, eu dei uma subida no áudio aí porque Meu Minha primeira gravação tava horrível aí, tava Opa, olha aí, olha aí, olha aí Minha primeira gravação tava o som do Dos carros, do jogo, tava baixo demais Não ficou legal não, vamos lá Podia ter ficado em pé né cara, buscou hein Morreu ou não morreu? 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 Então aí eu não me canso não, se a faquinha não tem limite Eu não vejo por que parar, bom galera, é o seguinte, eu não vou passar lá agora Eu ia lá só pra guardar um item Mas eu não vou não, eu tenho quase certeza que o Nemus vai aparecer ou essa bancada vai cair ou alguma Alguma coisa ruim vai acontecer aqui cara, quer ver? Que é assim né velho, a gente nunca tem sorte né Ou ele vai cair aqui na minha cara aqui mano, quer ver? Essa aqui é aquela parte que tem cachorro né, no original Não sei se tem alguma coisa a ver aqui Ai ai ai, daqui pra lá galera, é tudo novidade pra mim viu Não tinha no demo e eu não joguei ainda Então nós vamos assustar aí Vamos passar medo junto Ah, que lugar legal Esses locais assim eu fico feliz demais de chegar neles Olha aí, tava lá no Safe Run, atravessei tudo Opa Que isso mano Vou abrir essa porta aí não cara, sei nem o que que tem Vocês lembram, é muito parecido né mano, olha aqui Com a Safe Run que tinha no No outro Peraí, 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 peraí Deixa eu entrar no bolzinho aqui Eu não sei, eu tô achando que eu não vou usar essa joia cara Ih, o que eu faço com ela? Se eu guardar e precisar dela Eu acho que eu vou deixar ela aí galera Aqui é caminho da delegacia, não é isso? Vou salvar embaixo aqui por garantia Tudo muito novo daqui Nossa cara, que mancada foi essa Nossa, ridículo o cara hein mano Olha aí velho Ah mano Pô, matou o cara velho Quem era esse carinha aí? Pois eu vou ler direitinho esses arquivos aí Então, não sei se eu levo essa munição Vou voltar por aqui, eu creio Então, eu nem vou levar cara Porque a 12 tá lá embaixo, trancada Eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui em cima Sem 12, mas Vamos lá, sangue pra tudo que é lado Não sei não galera Não é uma boa ideia não galera Vamos aí você cara, você tá vivo, tá morto Eu não confio não, vou falar a verdade pra você Esse aqui quem é? Suicida Cara, suicida velho Besteira hein, fez besteira Tá Será que a gente consegue ir e voltar com segurança galera? Com essa, com essa arminha aqui mano Acho que tá uma galera ali hein Eita mano Lichão 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 Banco espertão hein Cadê ele? Errou, errou, errou 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 de novo Errou o Bobo Caramba Ele errou e eu também, agora eu vou na faca galera Perdi a paciência com os cachorros Morreu Morreu não Errou Vem Vem Vem, vem Vem pro guento Ai mano, cachorro mis... Misguerento Pera ai Que briga hein Ha ha Trabalha isso ai Tô na alma hein, tô na alma Vacilei aqui Passar por aqui vai ser loucura hein Mas eu vou, mas eu vou Eu tenho coragem hein Foi forjado na coragem Olha ai, passando hein Tomara que ali seja uma safe room hein Vem aqui se não tem nenhuma merda aqui pra ferrar com a gente Ah uma erva Se eu fosseっていう Mas eu não mostro Tem exigna hein galera opa legal em gostei gostei da linha de raciocínio e olha o eco interessante olha olha o eco dentro dessa sala bacana você morreu morreu que a gente acertou na cabeça o esquiva me ajudou muito ali perdi muito sangue e esse manique pelas costas e aí e aí e aí não tô de cirurgia né eu tô com pouca energia galera isso é bom que não tem mais ninguém aqui que isso vai ser ruim pra mim é que o parmaria pólvora nada de pólvora ainda boa vamos subir ali eu não tenho aquela chavinha ali né talvez não deveria nem tá avançando ainda uma erva será que é seguro aqui? ah mais uma sala segura é isso aí então se você não respondeu não tive um corte disjuntores interruptor principal na sala de controle tem um disjuntor principal mais dois slots pra gente aí isso é importante bom a situação tá feia pro meu lado aqui vou armazenar essa daqui vou pegar essa daqui certo certo vou deixar a pólvora por enquanto galera grava mais essa não tinha nada né então a gente vai ter que descer não é uma boa ideia mas se temos que descer cheiro de que cara que é isso aqui ah mano devia ter voltado e pegando aquela 12 hein aquele bichão não morre com tiro não galera não morre com tiro não galera tá morto oh meu Deus oh meu Deus eu lembro de um jogo de um jogo que eu jogava que tinha uma gazuia era de fugir de cadeia playstation 2 era muito bom o game a gente era só fugir bom aqui tá tudo ok é claro né pra variar como bom resistência como bom resistível na volta a gente encontra penetra ele tá aí e aí o que nós vamos fazer aqui é correr não sei se eu quero entrar aqui não viu que beleza ela abre né mas no game a gente tinha que se virar ai 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 não tenho arma pra esse bicho cara ai 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 E aí? O que é que tem que fazer? Perigo. Eu não sei como é que tá o sangue dele. Entendi. Ela vomita o bicho. Morreu, nojento. Tá bom. Nossa, no... O Resident original... Ele era bem maior, né? Vamos ligar isso aqui. Cara, olha o tamanho desse bicho. Que bicho chato, velho. E aí? 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 Pior é você sair daqui sem munição nenhuma Todos esses bichos, cara Ai, fora, rapaz Acho que esse aqui é o último Ah, vou cortar na faca agora Isso é nojento Errou o bobão Bom, eu saí aqui, galera Mas não sei se é lá Ah, isso mesmo Pô, perdi todo o meu sangue lá, galera Tá, queimamos isso, né Voltamos pra cá sem nada de energia Vamos ver o que a gente tem aqui Tem nada Tem uma ervinha vermelha pra não ter choro, né Acho que nem compensa, né, essa ervinha vermelha Tiver que morrer, a gente vai morrer Bom, deu trabalho, bichinho Vamos salvar aqui embaixo Caso eu precise retornar Sem munição Vamos voltar agora Carlos, é o Jill Eu restaurei o poder para o subwoofer Boa noite A próxima é o sistema de controle de tráfego Deve estar na oficina de subwoofer Certo, acho que eu sei o bairro Realmente? Prazer em ir, parceiro Um passo atrás Não o seu parceiro Temos uma gazunha Vamos abrir tudo que a gente tem direito agora, né Munição Eu preferi um spray Mas tá bom Cara, eu tenho quase certeza que nosso amigo vai nos perseguir agora Aquele maldito lá O que eu tenho pra ele é uma granada Só pra tordoá-lo Os zumbis devem ter estourado a cerca O que a gente prevê Olha aí Pra lá, miserável Sai da minha cola Caramba Na boa, cara Sai da minha cola, velho Dá um choque nele Dá um choque nele Tomou um choque também, mas tá bom Vale a coragem de correr, tio Corre, tio Que sujo, hein Me ajuda, mano O cara vai quase me matou agora Oh, que horror Carlos, me ajuda aí O cara vai me matar, velho O cara vai me matar, velho Uh Escapei Uh Respira, garota Respira Vamos abrir esse armário Que tem um spray aqui pra gente Quer ver? Cara, só trancar esse spray aí, velho Ah, residente é residente, né, velho Previsível Vamos lá Não que isso seja ruim, tá, galera Nessa hora a gente precisa de um spray Então Foi muito bem-vindo esse spray, ó Vou até usar ele Bom, a 12 tá lá embaixo Eu vou armazenar essa daqui Preciso agora de muita coragem pra fugir Que esse maldito vem atrás de mim Eu nem sei onde eu tô, galera Pá, pá Baúzinho Tá, oficina Queimamos aqui Saímos aqui Foi isso? Ou não? Não Não A gente vai sair aqui Eu vou tentar descer lá pra baixo Como é uma área aberta Eu não tenho medo de enfrentá-lo aqui, não Ei, caramba, mano Que cara miserável, velho Sai, doido Bate pouco, mano Você quer levar tudo que eu tenho, mano Vai não, né Vem, mozão Ó Não faz essa granada nele, pô Não deu, velho Tarde demais Fugir do Nemesis Fugir do Nemesis não é fácil, galera Fiquei desorientado ali agora Bom, vamos lá Já sei o que eu tenho que fazer Já usei a gazulha Não vai ter muito que fazer com munição Deixa eu guardar essa pólvora, vai, mano Ali era correr pro... Se esconder do maldito ali Não tem nada aqui que eu vou usar Eu ia bater ele Joguei ele no chão, né Nem isso eu consegui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Já ganhei no chão de outro Atrasou ele, tá bom Atrasou ele, tá bom Tá bom Conseguimos atrasar ele O cara é forte, galera Só isso que eu posso dizer Sobre o Nemesis Ele é forte O local que a gente tem pra ir O local que a gente tem pra ir agora É lá em cima, cara Sai por aqui Aqui na frente Abre, abre Sim E ali em cima Não, mas não é ali É aqui, galera Ó, no cofre Eu passei Tá bem? Bem óbvio que ele tá aí fora, né Ele não vai desistir da gente Assim com essa facilidade Já não sei se compensa aí Ali OK, claro que ele tá aí fora Não, mas não é aí Isso aí É aqui Olá a gente O que é isso? Tchau, tchau. Bom, eu tô numa situação difícil, galera. Não dá pra ficar brincando. Tô tentando aí buscar municípios. É aquilo. Se ele aparecer, vou ter que jogar granada nele, né? Tem que ficar lidando com esses zumbis aqui. Também dá um pouco de trabalho na hora dessa, né? Apesar do drama do personagem, porque ele corre atrás, você sabe que tem lugar que ele não vai vir, né? Menino, você nem avisa que tá chegando. Cara, de novo? Não, velho. Tô é maldito, hein, mano? Cara, é quase impossível a correr desse cara. Meu Deus do céu. Tu vai entrar aqui, mano? Ah, ele é igual o Tyrant. Ele não entra em certos lugares. Aí eu não acerto a jogar granada. Esse é outro problema. Não, velho. Vamos lá, galera. Vamos fugir desse NEMIS aí. Sem energia nenhuma. Sem energia nenhuma. Que besteira ter vindo aqui, hein? Que besteira ter vindo aqui, hein? Bom, galera. Tô meio perdido. Tô meio perdido. Deixa eu ver antes que eu deixei a doze. Opa, pa, 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 pa. Entra aqui. Tinha o cofre, né? Não era pra cá. Uma letra de suprimentos. Uma letra de suprimentos. Um, cara, pa, 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 pa. o maldito está no nosso encalço galera que torcer para conseguir sair né e aí Pior que ele está na minha cola, gente. Vamos abrir isso aqui, ver o que tem. Não é mesmo, não vem não, porque se vier... O trem está parado em Redstone Street, precisamos chegar à Station Fox Park. Você pode programar isso? Ei, eu sou Supercop, considerando isso. Não, não é o 9, não é o 9. Não, não é o 9, o que é isso aqui então? Sacanagem, hein? Vamos para o próximo. É, Hankum Central Station. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. MSSV, Central Station, será que é esse Station? Não tem um número, galera. Não dá para saber não o que é não. Hum, e o próximo é o Saint Michael Clock Tower. Saint Michael Clock Tower, talvez? Hmm. Fox Park. Fox Park está certo. Fox Park pode até ser o 01. Mais não, não. Mas é o que é esse aqui que é, não é? Não. Basta também. Gostar de portarei, porque isso não é? Isso que ele tem um número de pessoas para não ser possível. Mas é o dia 15,00. Mais é que temos um número de pessoas para no final. Estar de portar... A gente tem que ligar a linha, não é isso? Bom, e a numeração? Aqui é 02. Isso tá fácil. Pode ser 05. Ah, tá. Aqui eu posso ver o que eu fiz. Muito mais fácil, né? Vamos lá, galera. Aqui tá errado, aqui não é. Aqui é FA02. FA02. RA04. Vamos ver aqui. FA02. Certo. Aqui tá bloqueado. Vou usar as bloqueadas, não é possível. Vamos tentar de cima. Que é a RA03. E a SA02. Cara, difícil é voltar, mano. Você fala assim como se fosse mole, velho. O cara tá querendo me matar aqui, cara. Você é louco? Eu nem queria sair daqui, velho. Bom, galera, eu tenho... Que opção que eu tenho, né? Tem opção nenhuma. Tem que sair, velho. E ele vai vir atrás de mim, que ele me levou. Olha aí. Olha a merda aí. O que é a f***? Calma. Calma, vai, cai aí. Mano, você não me assusta, não. O que me assusta é seu pai, cara. Cadê ele? Calma, vai, cai aí. Que é o seguinte, galera É sair e atravessar a rua É isso? Acho que é isso Antes de subir Não temos mais erva O que nós vamos ter em mãos aqui agora É só munição Então é o seguinte, galera Vou pegar toda a munição Que eu tenho direito Certo? Pode guardar minha arminha agora Que eu nem acredito que eu vá usar ela Vamos levar, vai O capítulo aqui tá tenso, galera O capítulo aqui tá Mais difícil que a gente pensou Será que se eu usar aquela erva ali me ajuda em alguma coisa? Não vou, não vou negar se tá certo agora O que acontece aqui é o seguinte, galera Bom, aqui é o save point, né? Vou fazer mais um save Depois eu vou cobrir eles, tá? Não, como eu já cheguei até aqui Acho difícil eu cobrir ele de novo Tudo bem Tá andando com munição Um regrado aqui, né? Porque a gente vai fazer o seguinte Tentar pegar ali o O item Cadê o cara da cabeça vermelha? Não tá aí não? Eu prezo muito pela minha munição de 12 Mas isso aí Até vou queimar ele Tem mais que esteja morto, né? Bom, aqui eu só vim pegar o que é nosso por direito Temos granada, temos energia Aqui eu acho que eu não deixei nada pra trás E agora a gente vai tentar voltar, galera Provavelmente vamos ter que enfrentar o Nemesis Parece brincadeira, mas vou salvar de novo Vai ter uns cortes aí, tá, galera? Porque eu paro pra olhar o mapa Então Me adianta um pouco Maleta de suprimentos Eu não vejo essa maleta, não Mas pode crer que eu volto pra pegar ela Já ficou o cofre Que eu não consegui abrir ainda Não tenho ideia De onde está a combinação do cofre Pô, velho, tu me puxou mesmo Não tenho ideia Não, 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 não. Vamos ver o que nós temos aqui. Duvido muito que aqui seja uma safe room, né? Ah, o Mirceau veio com... Só tem isso, galera, aqui. Voltar por aquele corredor não era uma boa ideia, não era uma opção pra mim. Mas eu acho que não vai ter outro jeito, né? Monumento, tranca simples. Eu deixei item aqui, galera. Eu queria voltar pra pegar. E o cofre, né? Mas tudo bem. Errou, moleque. Errou também. Tem o seguinte, todo mundo que erra, é ruim pra vocês, né? Pra mim, não. É lixo. Dá pra abrir isso aqui. Um brinde de Nemesis. Um brinde de Nemesis. Uma joia. Até onde pô, não, galera. Espirou. Vamos usar isso aí agora, vai ser doideira. Oi, e aí? Não tenho nada pra jogar fora aqui, galera. Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Gazulha, faca, não. Vamos usar o sangue. Eu preciso da pólvora. Não preciso da pólvora, né, galera? Preciso mesmo é do sangue. Certo, daqui onde eu devo ir? Saio daqui, entro no corredorzinho aqui e volto. E o item vai continuar caído aqui, é isso? Maleta de suprimento, galera. Na boa, eu vou buscar essa maleta. Tenho certeza que ela tem item importante lá. Sai, mano. Sai. Isso é chato, hein, velho. Pô, filhão. Tu é chatão, hein? Cai aí, velho. Cai aí, velho. Cai aí, velho. Vamos lá. Vamos lá. E entra lá pra garagem. Certo, certo. Ainda assim não abriu o cofre, hein, galera. Bom, vou embora. O cofre não é minha prioridade. Levanta aí, Nimos. Eu vou entrar aqui de novo. Vou te dar uma chance, hein. Cadê ele? Que stars, velho. Se liga. Você tem vez com a gente não, cara. Não, cara. Escapei. Uhul, garoto. Fica na sua, maluco. Fica na sua. Galera, foi tensa essa parte aqui. Uhul, respira. Adio, respira. Eu acho que eu vou fazer já esse puzzle, porque... Ah, vamos lá. Peraí. Não deve ser uma coisa difícil de fazer, né, vamo lá. Ah, uma granadinha, hein. Eu tenho mais coisas pra pôr aí. E aí, uma arma decente. E mais dois slots pra gente. Beleza. Então, vamo ver aqui o que mais. Sobrou algo aqui. Tinha uma porta simples aqui, não tinha? Aqui, uma tranca simples. Bom, ainda bem que veio duas maletas aí do Nemesis pra gente. Ele é um cara generoso. Acho que é isso aí, galera. Agora a gente vai partir. Se ele estiver certinho, a gente vai partir, né? Vamo lá. O que tem aqui pra levar? Eu vou levar essa erva aqui. Eu vou levar essa pólvora também. Beleza, vamo bora. Será que ele vai encontrar com a gente aqui, galera? Esse bicho é ruim, cara? Tomara que não, né? Tinha que ter o Carlão pra nos ajudar já. Opa! Ufa! Estamos em negócio? Sim, principalmente. Mas precisamos de 30 ou 40 minutos para terminar a manutenção. Nicolai. Como estamos fazendo? A Dona está escraindo com essas coisas. Não tem chance de lutar a guerra. Por que ela está aqui? Ela está ajudando a tirar a tramação de novo. É hora de começar a dar uma espécie de pesquisa. Ela não é confiável. Não pode pegar o trigo quando ela cair. E, desculpa. Ela vai te matar. Desculpa, mãe. Todo mundo está um pouco trabalhando. Oh, vamos lá. Não de novo. É eu que ele está depois. Ei! Eu vou te dar um pouco de tempo. Ei, espere! Não, mãe! Não! Você é docker? Você quer as estrelas? Ai, seu merda! Atrasamos ele. Isso pode funcionar. Isso... Carlos, você copia? Carlos? Bom galera, foi isso por hora, sofremos um bocado ali, eu acho que eu deixei algum item para trás Infelizmente Aqui dá para guardar, acho que não vou guardar em nada Guardar um tiro de 12, duas ervas Deixa a pólvora aí por enquanto Bom galera, foi isso o segundo vídeo, logo mais a gente volta aí com mais coisinhas aí para a gente fazer, beleza? Achei que a gente ia sair com o trem agora, mas não foi dessa vez Valeu, deixa o seu like, compartilha aí, beleza? Se inscreve no canal, você que está acompanhando aí Sempre vai ter mais vídeos aí, valeu!